A questão de ordem aí para a presidência é com base nos artigos 95 e 199 do Regimento Interno. Essa questão de ordem, em nome da Federação Pessoal Rede, tem a ver com a votação que aconteceu no dia 14 de setembro, no plenário dessa Casa, do PLP 92 de 2023. Após a aprovação da redação final da matéria, o relator da matéria comunicou ao plenário que houve um erro material no texto aprovado. É importante observar que no momento da comunicação já havia pouquíssimos líderes e parlamentares presentes no plenário, tendo em vista que as deliberações já tinham sido concluídas. E isso, nesse caso, houve uma flagrante... Tem três minutos, presidente, para a minha questão de ordem. Uma flagrante ofensa aos trâmites legislativos, porque houve uma interpretação elástica do que prevê o artigo 199 do Regimento Interno, que permite, após a aprovação da redação, você fazer uma mudança se houver inexatidão do texto. O que não foi o caso. A mudança no caso, é importante esclarecer para todos os colegas, flexibilizou o mérito no prazo de ineligibilidade, o que, inclusive, pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e torná-lo elegível já nas eleições de 2030. Então, houve alteração substancial de mérito e não inexatidão de texto. O novo texto impacta fortemente no prazo de ineligibilidade de candidatos condenados, que prevê oito anos da data da decisão colegiada. E o texto que foi publicado do PLP coloca oito anos da data da eleição na qual ocorreu a prática abusiva. O que foi deliberado no plenário da Câmara dos Deputados, com maioria absoluta de votos, foi o substitutivo apresentado pelo seu relator, em seu parecer, as emendas de plenário. E não aquilo que foi publicado como lei e está para ser sancionado, ou agora foi ao Senado Federal, melhor dizendo. Da mesma forma, para concluir, é central para que haja segurança nas decisões tomadas em plenário dessa Casa, que o texto que foi votado e aprovado pelos deputados seja respeitado e não sofra qualquer tipo de alteração de mérito. Assim, eu solicito que a matéria retorne à Câmara dos Deputados para que os autógrafos sejam reajustados para o texto deliberado e aprovado nominalmente em plenário. Essa é a questão de ordem. Espero resposta da V. Exª pela presidência dessa Casa. Deputado Boulos, com todo o respeito que tem a V. Exª e consideração, as questões de ordens, quando aberta a ordem do dia, serão pertinentes apenas à matéria que está na ordem do dia. Com respeito à V. Exª, eu acolho a sua questão de ordem e, posterior, nós vamos responder. Muito obrigado, deputado. Está acolhida a sua questão de ordem. Presidente. Muito obrigada, deputado João Daniel. E agora nós vamos com a deputada Érica Cocay, do PT, do DF. Em seguida, deputado Jacques. Nós estamos vivenciando o que representam mandatos que foram eleitos no palanque do ódio e no palanque da mentira. Nós estamos vivenciando isso. Nós estamos vivenciando aqui uma tentativa de obstruir ou de boicotar o trabalho da Câmara Federal em protesto ao Supremo Tribunal Federal sem se considerar que há uma cláusula pétrea na nossa Constituição que fala da independência dos poderes. Porque eles não têm como defender um legado de destruição do então presidente Bolsonaro ineligível. Está cada dia mais nítida a intenção e a articulação que foi feita para golpear a democracia deste Brasil. Não era apenas bravata. A bravata fazia parte de um plano estratégico. De comprar votos é muito... Nós temos inúmeras pessoas que receberam auxílio táxi, algumas sem carteira de motorista. Receberam de forma indevida porque havia que se comprar votos na tentativa desesperada de vergar o povo brasileiro. Esse povo brasileiro desassombrado que elegeu Lula e que disse não à tentativa de subjugar o país à vontade dos governantes. De ir estar produzindo um caráter absolutamente intacto de uma lógica que permeou o Brasil durante a ditadura militar e que tem o cheiro das salas escuras de tortura. Então, portanto, eles não têm como defender o inelegível. Porque o inelegível já se mostrou como um ladrão de joias. O inelegível não consegue explicar como a sua esposa recebeu tantos recursos de contas que não se justificam para pagar suas despesas pessoais e a despesa dos seus amigos ou amigas. Então, portanto, caem as máscaras porque os pés eram de um barro mas um barro um barro que é fruto do que o país construiu contra o seu próprio povo de forma muito nefasta nos seus períodos traumáticos. Nós vemos os pedaços da escravização, do colonialismo, da ditadura sendo avivados pelo ato lálito mórbido que saía do Palácio do Planalto no governo do hoje inelegível. Não tem como ser defendido. Não tem. E também não tem como se contrapor ao que está sendo feito pelo governo Lula. Nossa, ou foi criado o Parque Industrial da Saúde para dar autonomia ao Brasil criar cadeias produtivas. O desemprego diminuiu. A fome também está sendo enfrentada. Nós estamos tendo também a queda da inflação. Portanto, nós temos o Brasil de volta. olhando para o olho do seu próprio povo. Abraçando o seu próprio povo. E eles não têm como fazer oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva porque é um governo que cada dia faz com que o povo tenha mais consciência da certeza do seu voto. E de por que fizemos o L com muita alegria e carregamos muito orgulho deste L nas últimas eleições. Então eles buscam alimentar uma relação de ódio com parcelas dos seus eleitorados que é o palanque do ódio e da mentira. Aí querem acabar com o casamento homossexual. Querem tirar o direito dos povos indígenas. Tentaram criminalizar o MST com a CPI que foi derrotada. CPI derrotada. Não tiveram nem como apresentar relatório. Nem como apresentar relatório. A tentativa de criminalizar o movimento, de criminalizar a reforma agrária, de fazer o Brasil o país de cercas, o país das botas literais e metafóricas que vão esmagando a nossa própria natureza. Esse país não tem mais como existir durante o governo Lula. Então, por isso, eles tentaram criminalizar o movimento sem terra e, em verdade, foram derrotados. E serão derrotados todos os dias porque a democracia não tem volta e porque os direitos não têm volta. Eles não vão conseguir avivar essa relação de ódio porque não há discussão de ideias. O que é aqui é insuflar o ódio. O serpentear do ódio que eles querem implementar e tornar vivos para que nós tenhamos a eterna existência destes náufragos que assumem as tribunas e não sabem navegar no mar da democracia. E aqueles que nos assistem aqui pela TV Câmara, vivemos o mês de agosto mais quente da história da humanidade. As temperaturas têm batido recordes atrás de recordes em vários lugares do país. Essa semana, nossos olhares estão sobretudo sobre as tragédias acontecidas por causa das chuvas no Rio Grande do Sul e o calor extremo em grande parte do país, no Sudeste, no Centro-Oeste. É óbvio dizer que o que estamos vendo agora tem relação direta com as mudanças que o ser humano causou no planeta Terra. Vivemos o período em que os cientistas chamam de antropoceno. As mudanças do modo de vida dos seres humanos são tão grandes que isso desestabilizou o próprio sistema Terra. E por isso nós temos que reagir à altura. É preciso falar em adaptação das mais diferentes cidades. É preciso falar em transição ecológica, em transição energética. Ao me perguntarem lá no Rio de Janeiro se eu acho que as eleições do ano que vem serão nacionalizadas. Eu digo que o tema planetário será talvez o tema central em qualquer cidade. Porque é preciso olhar para cada território e pensar que política pública precisa ser implementada naquele território para diminuir o número de vítimas, para diminuir os prejuízos econômicos, para diminuir o impacto e garantir a vida das pessoas. E isto significa, por exemplo, construir um verdadeiro sistema único de proteção socioambiental, que tenha um plano, um conselho, um fundo nacionalizado que estruture as políticas de proteção socioambiental. É preciso, por exemplo, pensar em agentes comunitários de proteção socioambiental. Aqueles que conhecem no território, porque lá vivem quais são os perigos e os problemas que aquelas comunidades estão sofrendo, quais são os riscos que elas sofrem. É este o processo. Um processo de base comunitária, democrática, participativa, ao mesmo tempo em que mundialmente precisamos mudar a base energética e a forma como organizamos a economia e a vida das pessoas. É preciso pensar em sistemas curtos de circulação da própria economia. É preciso pensar em adaptação. É preciso que o petróleo permaneça onde está, embaixo da terra. Porque não podemos mais conviver com o aquecimento global achando que ele é algo para o futuro. Não, não é. O aquecimento global, a mudança climática, já está acontecendo. E nós estamos atrasados em implementar as políticas que podem, devem e precisam salvar as vidas.